Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, espero que sim, hoje eu estou aqui para gravar finalmente mais um vídeo para vocês E dessa vez eu vim gravar um vídeo, porque eu não me pedi, eu fico, olha e grava, olha e grava, olha e grava, blá 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 Mas antes eu tenho que falar algumas coisas Bom, vocês já sabem que vídeo que é, porque provavelmente vai estar no título, né? Tá imitando fotos Tumblr, nossa que coisa mais magnífica, né? Então, gente, eu não queria gravar esse vídeo por alguns motivos Primeiro, eu estou sozinha, tá? Sou sozinha em casa, então vai ser um pouquinho difícil de... Segundo, eu sou horrível imitando foto, fotos Tumblr, né? Porque eu acho que são só fotos bonitas e legais, não tem nada de fotos Tumblr, não tem nada a ver, isso não é beleza E terceiro, que eu gosto de cada um faz do jeito que quiser Então, ai, estão falando, eu tenho vários vídeos, todo mundo fala que é divertido, tentar imitar e fica legal e blá 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 Então, eu vim tentar fazer isso só pra ver se é legal mesmo E tem outro problema também, que é que meu tripé tá horrível Tipo, ele tá péssimo, ele tá caindo, capanga, desmontando toda hora Tá muito fraco Então, vai ser um pouquinho mais difícil ainda de gravar sozinha, sem tripé Mas, vamos lá E outra coisa também, gente, antes de começar o vídeo É que eu só tenho uma câmera pra tirar foto e uma câmera pra filmar Ou seja, é uma câmera pra fazer as duas coisas, então quando eu for tirar foto, eu não vou gravar, vai ser um pouquinho difícil Mas, tudo bem, né? A gente dá um jeito aí Vamos lá Eu ainda não escolhi as fotos, então eu vou escolher algumas aí que eu estou procurando, não sei E quando eu escolher, eu volto pra vocês Gente, a primeira foto que eu vou tentar fazer é essa daqui Que não é exatamente uma foto minha, mas eu achei muito legal, então eu vou fazer E eu vou colocar ela melhor aí pra vocês verem E eu vou usar essa caneta aqui pra desenhar no meu braço Tá? Eu adoro usar ela pra fazer desenho em mim Então, vamos lá Quando eu terminar de desenhar, né? Porque não dá pra desenhar com a câmera Ficou assim, não ficou exatamente igual, mas gostei Ficou bonitinho E agora eu vou tentar tirar foto na parede branca Porque eu vou estar lá, e é bom que aqui no meu quarto Eu tenho uma iluminação boa, então eu vou tirar e mostro pra vocês De muito sacrifício pra tirar aquela tinta, porque, meu Deus A próxima foto é essa aqui E eu adoro fazer foto, então acho que vai ser um pouquinho fácil Só não sei se vai ficar boa Mas não custa nada tentar Eu adoro fazer foto, então acho que vai ser um pouquinho mais Eu adoro tudo, então acho que vai ser um pouquinho fácil Agora eu vou tirar a foto. Eu vou ter que deixar uma parede que pegue só. Então eu acho que eu vou usar essa daqui. Foi a mesma coisa que eu tirei a foto com a mão. Olha como ficou aqui. E vamos lá. Bom, galera. O próximo é esse. Ela amarrou o cabelo assim. Deixou um pedacinho solto. E tirou foto de costas. Esse daqui eu acho que eu vou precisar do tripé. Então vai ser um pouquinho difícil. E eu também não sei onde eu vou fazer isso pra ter esse fundo. Eu acho que eu vou mudar o fundo pra aquela janela ali. Porque a iluminação dela é boa e tal. E vamos ver o que vai dar, né? Gente, eu mudei pra cá. Porque aqui tem essa parede que é todinha branquinha. E fica mais ou menos... Se fica mais ou menos assim, foca, meu filho. Se ficar mais ou menos nessa parte, a gente tirar uma foto aqui de costas. Vai ficar bem legal. E vamos lá. Coloquei essa blusa aqui. Que é do escoteiro. Vocês podem ver. Mas como vai ficar de costas e a moça não tava com... Ela tava assim. Eu vou ficar com essa blusa mesmo. Porque parece que... Bom, gente. A próxima foto que eu vou tentar fazer é essa. Que com certeza vai ficar muito diferente. Primeiro porque a menina achou bem diferente de mim. Com aparelhos. Mas beleza. A gente vai tentar fazer essa foto aqui. E vamos lá. Bem estilo, bem topster. Nunca te experimentaram, mas agora adorei. E agora eu vou fazer aquele bagulho aqui no cabelo aqui. Bom, gente. Eu não tava gostando dos resultados com... Assim. Então eu vou fazer de outro jeito pra ver se fica melhor. E vou tentar mostrar pra vocês. Tá bom? Agora a última foto que eu vou tentar imitar é essa. Olha que menina maravilhosa. Olha esse cabelo que top. Topster. Eu tô brincando. Mas enfim. Vou tentar imitar. Não vai ficar igualzinho como eu disse. Mas eu adorei essa foto. Então eu vou tentar. Eu tô com a linha de falar contente, tá? Mas tudo bem. Foi sem querer, gente. Eu juro. E eu estou com esse look aqui super top de cima. Mas eu vou tirar pra tirar essa foto. E quando eu estiver pronta, eu venho aqui. Bom, galera. Estou pronta. Só voltou um negócio que foi o brinco. Que vocês viram que ela tem um brinco. Só que eu não achei o brinco de argola que minha mãe tem, né? Que eu não tenho. E vai ficar assim mesmo. Porque eu estou com preguiça de procurar. Então vamos lá. Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer. Eu achei que fosse bem chatinho. Mas é muito divertido tentar imitar. Ficar fazendo as coisas. Então se você gostou desse vídeo, deixa o gostei. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você quer mais vídeos como esse, é só deixar aí nos comentários. E muito obrigada por me acompanharem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!